Joga pra cima menino Esse solinho vai ficar na sua mente Isso é o som aqui Joga pras cabeças, joga pras cabeças Não tô mais aguentando ficar desse jeito O coração teimoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora ele descobrir Mas todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido A mordida no umbigo faz pata chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração teimoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora ele descobrir Mas todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Oh, tremor! Joga pra cima que essa estoura de vez Vai! O nome da canção Banho de língua O nome da canção O nome da canção E a mordida no umbigo faz pata chupadinha 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 Ticking a bota chupadinha 여러분 pode c gjorde Trite S